Hoje com Creusa Borges e Douglas Rodrigues, representantes do Brasil em Portugal, que amanhã vão fazer uma estreia única em Oliveira das Mães, com uma peça que promete ser um excelente espetáculo e vamos conhecer um pouco mais sobre aquilo que amanhã vai ser possível assistir e que o público vai poder tirar daqui uma boa experiência. Douglas, vamos começar por si, que é o diretor do espetáculo e também da companhia Artefacto. Eu pergunto-lhe, talvez, aqui já levantar um bocadinho o véu, aqui desvendar um bocadinho daquilo que vai acontecer amanhã, do que é que se trata esta peça? Flecha Borboleta é um belíssimo espetáculo que ele mergulha no lendário, no fantástico do norte do Brasil e ele traz as histórias do norte do Brasil que têm muito a ver com temas tão próximos da humanidade, temas atuais que refletem também o nosso momento de história do homem com a natureza, o homem com a sua perpetuação de existência. Ele fala principalmente sobre o homem brasileiro, o homem nas suas origens, nas suas concepções primárias, que é o homem primordial, o homem essencial, o homem que está ligado à natureza e à consciência da humanidade sobre a relação com o mundo, com a natureza. E que hoje em dia, se calhar, é preciso relembrar esta ligação à natureza? Sim, pela continuidade, pela consciência para futuras gerações. Passamos agora à Creuza, que também é da companhia Dragão 7 e que também faz parte deste intercâmbio de experiências luso-brasileiras, porque há aqui esta vinda a Portugal e eu pergunto-lhe que nos fala um bocadinho desta iniciativa. Como é que surgiu esta oportunidade? Através das colaborações que a gente teve primeiramente com o Teatro Arte e Imagem do Porto e agora com a organização do Ciclo de Teatro Luso-Brasileiro que o doutor Nuno da Casa das Artes de Arcos de Valdevez realiza já há 12 anos com a gente. Então todos os anos vem os brasileiros aqui aos arcos e aí aproveitamos para fazer outras apresentações, ter outros contatos com outros artistas e é o que a gente está fazendo aqui pela primeira vez em Oliveira de Azemés, com essa oportunidade de se apresentar no cinema e teatro, trazer um espetáculo de Manaus, do Amazonas, que conta histórias que se passam na floresta, uma história de amor, né Douglas? Ele até fez uma adaptação. É uma tríade amorosa que acontece debaixo das flores, dos verdes da floresta. É como se nós estivéssemos desvendando os segredos da floresta amazônica através de três personagens que representam ali um duelo tanto amoroso como conquista das terras. e é uma história também que se aproxima muito da relação Brasil-Portugal. Não apenas pela chegada dos portugueses no Brasil, mas por esse processo que se passou 518 anos e que agora é um processo de diálogo, um processo de aproximação, logo estando nós aqui em Portugal, e sendo muito bem recebido. É uma história que é muito próxima do Brasil e Portugal. Exatamente. E o que é importante é que o intercâmbio às vezes ele fica só no âmbito das grandes capitais, né? São Paulo, de onde é minha companhia, Lisboa, enfim. E agora a gente também está conhecendo, tem a oportunidade de conhecer um espetáculo, uma companhia que é de Manaus, que é do Amazonas, então de outra região do meu país que é muito grande, é um continente, né? Então não ficamos só a Rio de Janeiro e São Paulo. Dentro desse projeto de intercâmbio que engloba também os países falantes da língua portuguesa africana, né? A gente estava até falando aqui que também recebemos lá no Brasil os portugueses. Essas colaborações têm acontecido desde 2003. Então há um bom tempo que a gente não só é recebido aqui em Portugal, mas também recebemos os artistas lá. Exatamente. E, portanto, falou aqui nesta questão de conhecer cidades mais pequenas. Isto também implica levar a cultura a estas cidades mais pequenas que, pelo menos em Portugal, nem sempre recebem estas iniciativas. Tem notado da parte da população e das autarquias, das câmaras municipais, este interesse? Portanto, têm sido bem recebidos? Sim, muito bem recebidos. E entendo que as autarquias, as câmaras de cultura têm feito um trabalho também, como a gente faz no Brasil, né? De fazer a formação desse público, né? De criar o interesse no público em ver teatro. Claro que a cultura de vocês é bem mais adiante da gente, mas o teatro, ultimamente, com outras linguagens tecnológicas e tal, às vezes têm perdido um pouco desse público. Então, o nosso interesse também é no jovem, no adolescente, para que ele entenda que cinema tem uma linguagem, a televisão é outra e o teatro é milenário antes das religiões até. E acho que é uma arte que deve ser mantida, fomentada e é muito bom ir quando a gente vai a cidades mais afastadas, porque normalmente a gente vinha só Lisboa, Porto e vai embora. E agora a gente está conhecendo outras cidades, né? Que é o caso agora. E amanhã, no Cine Teatro Caracas, tenha essa grande oportunidade desse encontro, de um grupo que vem de muito longe, do Amazonas, contar uma história fantástica, né? Assim, sublime, e que é uma oportunidade única. Eu gostaria muito que as pessoas não perdessem, que fossem lá assistir isso. Verdadeiro, porque é só mesmo um dia. E agora, eu pergunto, como é que se consegue levar a floresta para o palco do Cine Teatro Caracas? E a pergunta aqui é o Douglas. Primeiramente, eu acho que reunir nesse país, nesse lugar, um espetáculo do Brasil e da região norte, já é um acontecimento, uma experiência artística. Então, o público que for conferir, acima de tudo, não vai estar preocupado em assistir cinema, mas estar preocupado em ir vendo teatro, que é como a magia do circo acontece ali. O teatro, ele acontece ali e essa é a magia do teatro. E assim como a pergunta que se diz, como é que leva a floresta ao palco, eu acho que o teatro leva a magia aonde ele chega. E a gente está aqui para trazer essa magia do teatro do Brasil e reunir ali naquele momento de experiência artística, as pessoas que têm uma sensibilidade com a arte, com a cultura e, de certa forma, refletir a nossa existência sobre a terra, que é o papel da arte também. Exatamente. Portanto, aqui é uma função também de formar as pessoas que têm se esquecido desta ligação à terra, à mãe. E eu pergunto também ao Douglas, no meio de todas estas mensagens que também já referiu, a história do amor aparece também aqui, não é? Portanto, para além desta ligação, há romance. Com certeza. O amor é um sentimento universal e é esse sentimento universal que faz com que, mesmo sendo um espetáculo que tem narrativas amazônicas, tem narrativas da floresta, ele é muito próximo de qualquer lugar, porque ele tem elementos da humanidade, se ama em qualquer lugar do mundo, a gente sofre pela perda em qualquer lugar do mundo. Então, é o momento de também trazer esse conceito que é normal e é comum à humanidade, como está próxima e se separar, dentro de uma história que vai estar acontecendo ali na frente, ao vivo, para as pessoas que forem ao teatro. Exatamente. Portugal e o Brasil, apesar de serem países irmãos, que partilham a língua, mesmo dentro da própria língua, há diferenças que, às vezes, perdemos-nos ali um bocadinho na tradução. E trazer uma peça de teatro brasileira a Portugal, isto requer algum trabalho de adaptação ou a peça vem tal e qual como ela foi imaginada inicialmente? O teatro, ele trabalha algumas linguagens e essas linguagens têm códigos de comunicação que são universais. Como eu falei anteriormente, a questão do amor e separação, sentimentos que estão ligados às paixões humanas, é universal. Então, assim como a música, mesmo não sabendo a tradução, a gente compreende através do sensorial, o teatro também traz esses elementos, que não precisa haver uma adaptação. Assim como, de certa forma, a gente está sendo mega bem recebido em Portugal, a relação se dá também no contato, na troca e é essa experiência que o teatro é única. Exatamente. Portanto, expectativas para amanhã. São das melhores possíveis, não apenas pelo espetáculo, mas pela troca, pela experiência, como a Creuza já falou. É um momento muito importante para a gente estar nessa comunicação, tanto do patriotismo dos países, mas, acima de tudo, através da comunicação, através das relações de afetividade, da aproximação que tem o Brasil e Portugal. Exatamente. Creuza, eu também aproveito para lhe perguntar relativamente a este projeto, que já se realiza há muitos anos, a intenção. Há condições para continuar? Sim, a gente sempre busca. Todo ano começa-se novamente com o Fulmiguinha. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na Mostra e já tem conversas para 2019. Como em São Paulo acontece, como a gente está conversando para acontecer no Amazonas, o encontro dos oito países de língua portuguesa, que é um circuito que a gente faz lá, o circuito de teatro em português. Então participam grupos de Portugal, do Brasil, da África, que fala a língua portuguesa com diferentes sotaques e diferentes sentidos, sentimentos também. É de uma riqueza enorme. E isso lá a gente também está na 12ª edição. Então lá acontece o circuito de teatro em português e aqui acontece o ciclo de teatro luso-brasileiro. E isso fecha e completa o trabalho da proposta de intercâmbio. E nós estamos buscando agora ver se conversamos mais com os oficiais, com os governantes, para ver se fortalecem o projeto. Mas independentemente deles, os artistas que têm colocado a sua cota nisso e bancado o acontecimento desses encontros. A gente tira dinheiro do bolso e compra as nossas passagens. Por acaso, o governo do Amazonas apoiou, né, Douglas? Tem total apoio do governo do Amazonas. Tem total apoio, eles tiveram, mas nós em São Paulo não, que é um estado muito mais rico, não tivemos nenhum apoio. E estamos aqui por conta própria. E pronto, e vamos seguindo, fazendo, porque eu acho que a produção, né, artística, ela conta a história, né, é muito importante, porque nós, do nosso lado, nós fazemos também o registro da história. Então isso não pode deixar de ser feito. E é nosso ofício, não vou fazer outra coisa, estou no teatro há mais de 30 anos. O meu país, nesse momento, passa por uma situação muito difícil, como é sabido por todos, né. Hoje em dia, acho que no mundo todo, já estão sabendo da condição do Brasil. E na arte, isso reflete muito, muito mais rápido. A primeira que sofre, né. E a primeira que sofre cortes. Então, se a gente não fizer, não acontece nada. Portanto, dificuldades na arte, na cultura, que se verificam tanto em Portugal como no Brasil. Sim, só que em escalas um pouco diferentes. Mas a gente vai ultrapassar todas elas, e eu acho que a troca, que no fundo é a humana, né, que cai para o humano, e a humanidade tem que ser preservada, acho, acima de tudo. E eu acho que o amor é a linguagem do momento, não pode ser outra. E é também o amor que nos mantém ligados a estes esforços, a superar estes esforços. Exatamente. E o amor, eu acho que vai ser a cura mesmo. Não o amor de Woodstock, mas um amor universal mesmo. Eu acho que o planeta Terra está necessitando, e a gente está falando disso. Exatamente. E é também esta a principal mensagem da Terra Terra. Sim, com certeza a principal mensagem do espetáculo. Exatamente. Agora, relativamente ao espetáculo, quem ainda não tem bilhete, ou que não sabe como é que pode chegar até vocês, como é que o pode fazer? Podem... tem um horário de atendimento na própria bilheteria do teatro, que vai estar aberta, e as pessoas podem adquirir os ingressos na hora também. Exatamente. O custo, se não estão aí, é de oito euros? Oito euros o ingresso, Cine Teatro Caracas, às vinte e uma horas. Exatamente. Dia amanhã, não é? Dia amanhã, dia 24 de abril, véspera do dia 25. Portanto, não há desculpas para faltar. Não, não. O outro dia é um feriado lindo, né, de vocês também. Então, a gente espera todo mundo lá para essa festa, né? Quem sabe a gente já comece a comemorar o 25 de abril, na noite dia 24. E agora, já neste momento final da entrevista, eu peço que cada um deixe uma mensagem, um apelo à população e também, se quiserem aproveitar para apelar a este sentido da cultura, também que necessita de maior atenção, estão à vontade, mas, sobretudo, sobre o espetáculo, para como convencer a ver esta peça. E comece, talvez, pelo Douglas. Eu acredito que é uma oportunidade única, principalmente porque nós viemos de tão longe e escolhemos essa cidade para apresentarmos. Quando a gente, geralmente, convida alguém para a nossa casa, a gente é bem tratada, recebe bem os convidados e nós escolhemos aqui para estarmos e apresentarmos o espetáculo logo. Nós queremos ser bem tratadas, bem recebidas e fazermos prazer, teremos prazer, de fazer um grande espetáculo para quem for nos visitar. Ok, obrigada a todas. Creuza, que mensagem também aproveita para deixar? Bom, eu quero agradecer, né, a hospitalidade da sua cidade, a Viveira de Azemés, que eu não conhecia, ficamos conhecendo praticamente hoje, não é? Agradecer ao Cine Teatro Caracas e dizer que esperamos o público, que o público venha ver esse espetáculo, uma oportunidade única de assistir um espetáculo maravilhoso e que o teatro não é feito só de artista, também da plateia, é um papel muito importante, então nós esperamos todos lá. Tenho certeza que vai ser uma grande noite. As expectativas estão pelo menos em alta e vocês também se dedicaram a 110% para realizar uma boa noite e um bom espetáculo. Fica então assim direcionado o convite para amanhã, Cine Teatro Caracas, 21 e 30. Os bilhetes têm o custo de 8 euros, mas é uma oportunidade única para ver uma companhia de teatro que vem de tão longe do país irmão, Brasil. Portanto, fica assim o convite. Obrigada por terem estado connosco e esperamos que a população da Viveira de Azemés e Além Fronteiras aceitem o desafio. Obrigada. Obrigada. Obrigada.